Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack e vindo a mais um vídeo de League of Legends aqui no canal E é o seguinte, estou jogando de Garen no Iron Mode e o Garen está pronto Mas fala isso é o seguinte, a composição do time dos caras está meio foda E a nossa está estranha, a gente tem 3 tanques, não sei se vão fazer tanques Eu vou fazer full tank, essa que é a parada E os caras eles tem muito dano, eles tem danos diferentes Tipo, dano normal, dano mágico, dano mágico, dano mágico, dano normal Então vai ser meio complexo porque eu tenho que fazer uma build mista Mas assim, normal, é complicado mas normal Mas é, eu espero que a gente jogue bem porque o último episódio eu joguei bem Então, assim né, joguei normal, o time jogou muito bem E eu joguei razoavelmente bem também Então, esse episódio eu espero jogar ok Pra conseguir fazer um episódio bacana, né? Mas é, vamos ver o que dá pra fazer Ahn, cara Vana do Renekton, né? Não deixa a cat crescer não A gente já chega dando porrada Pra ver o que acontece E aí, dá porrada, pergunta depois É basicamente isso Caraca, fora que eu tomei uns danos aqui absurdos Mas é Espero que os nossos danos sejam legais Talvez eu faça um item de dano só pra dar um help Porque eles estão com quatro danos, é isso? Um, dois, três, quatro, é E esse cara aqui vai fazer tanque porque eles não tem tanque, né? Quer dizer, eu espero que faça, né? Porque senão vai ser meio estranho Mas, assim É, eu acho que vai ser interessante fazer um dano Deixa eu ver até o item que eu vou fazer Ahn, cara Eu vou fazer essa mãozinha aqui que ela dá vida Ou eu faço alguma outra coisa Hum, esse limiar da noite parece interessante Deixa eu ler ele aqui Vitalidade, velocidade de movimento Bacana Ahn, cara Caramba, escuta um feitiço bloqueio Ok Interessante Vou fazer esse limiar aí Da paradinha Vai ser interessante Que aí eu já chego dando Dando uns danos Ih, caramba Errei o cara Mas Ao mesmo tempo Eu tenho defesa mágica, né? Com aquele item Então vai ser interessante Vamos ver o que dá pra fazer E pô, o Garen é um personagem que é difícil de perder partida Principalmente no Aron Eu não sei Eu jogo ok, eu acho, com ele Mas Aparentemente o jogo Eu acho que eu jogo muito bem com ele Então Vou confiar aqui nas minhas habilidades Que eu não confio muito bem Mas é Vamos fazer builds aqui Da minha cabeça Porque Eu não sigo vídeo alguma Faço tudo na minha cabeça Sei lá Eu acho que é uma parada que É meio escrota Assim Putz Nossa Deve ter deixado uma vidinha pra ela Pegar mana É Eu acho uma parada meio escrota Tipo Você ficar seguindo muito as coisas É particular meu, né? Se você faz isso Eu não tenho nada contra Mas eu não gosto Eu odeio esse tipo de coisa Do cara, tipo Seguir milimetricamente O meta E isso em qualquer coisa, né? Tipo O cara chegar Não, tem um negócio que é um pouco melhor Aí o cara, sei lá Ganha 0,01% De alguma coisa Que no final não faz tanta diferença Eu não sou muito dessas Mas onde eu vejo vantagem Eu tento pegar, né? Óbvio Tipo Se não for escroto também Mas É As minhas builds São de cabeça Então Vou tentar fazer a melhor build Que eu conseguir Ver se eu consigo jogar Tão bem quanto o jogo Acho que eu jogo bem de Garen E ver o que dá, né? Espero que a gente também Consiga ganhar a partida Fazer uma partida decente Porque estou gravando, né? Óbvio Vocês devem estar vendo essa partida Então Óbvio que eu gravei Mas É Vamos ver o que dá pra fazer Cara Vamos ficar esperando aqui O desgraçado Chamou os minions Estão Estão me vendo Óbvio que eles sabiam Que eu estava lá Só que pelo menos Eu estava Sem ser Marcado, né? Sem poder ser marcada Mas Vamos ver aqui O que dá pra acontecer Cara Não sei Será que dá pra matar? Acho que dá Nossa Caraca Deu até uma travada louca 26 frames Bateu o negócio Ok Bizarro Ahn Carlev Não sei 55 35 Ah Vamos fazer isso aqui Galera Ahn Deixa eu fazer isso aqui Beleza Por demácio Nossa O R dele É da hora Eu gosto Me gusta, né? Mas é Não tenho muito o que falar Eu também estou Meio que nessa De falar assim Do jogo, né? O que está acontecendo Às vezes falar Algum assunto Aleatório Tipo Não sou muito de Quer dizer Não sou não Eu não estou mais muito De chegar e arranjar Uns assuntos aleatórios Para ficar falando em vídeo Às vezes tem gente que gosta Mas eu também já Sei lá Não sei mais nenhum assunto Para falar Quer dizer Até sei assuntos para falar Mas acho que não cabe em vídeo Pelo menos não nesses vídeos Por enquanto Mas é Quem sabe algum dia Fale de algum assunto Escroto Polêmico Não sei Para ver se eu consigo Mais views Talvez Não sei Eu não sou muito dessas De Não sou muito de dar dessas De chegar e Fazer um vídeo Para Para ter views Já fiz, né? Também Não vou falar que não fiz Porque seria mentira Mas não sou muito de chegar E Ah não Vou fazer esse vídeo Que vai dar muitos views Eu gosto mais de fazer um vídeo Que eu gosto mesmo Que eu gostaria de ver Mas é Vamos aqui Matando os bichinhos Nossa Dano Absurdamente baixo Meu Deus Caraca Mas foi legal Que eu consegui matar ali Um pouco Ah Pega essa cat aqui Corre filhão Tipo A pior corrida que tem É essa Que ele vai girando Mas Pelo menos Se o cara quiser me bater Ele Vai tomar Ah 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 Cara Deixa eu pensar Aqui São só Dois danos E esse cara Nem vai dar muito dano Eu tava pensando Em fazer um Armadura de espinhas Mas Ou Thornmail, né? Mas acho que eu não vou não Infelizmente Eu Eu adoro Thornmail Eu já falei isso Em outro vídeo E cara Eu acho que ela Não cabe muito aqui Que pena, né? Uma pena Porque Ela é legal pra caramba Eu gosto Nossa Flash aqui Porque Meu Deus Isso tá complicado Deixa eu marcar aqui Pra ela lembrar Legal Bacana Aê Pega Pega Meu filho Pega Ô desgraça Não, cara Vamos matar Nossa, cara 14 segundos Se esperasse Tipo Se ele pegasse a vida Ou esperasse Eu já tava ali E matava Mas não Não deu, né? Cara Deixa eu tentar ajudar ela Vou dar uns danos aqui É Não deu pra ajudar muito Mas vamos lá Mas sei lá Se alguém quiser Assuntos aleatórios É só comentar Aí eu tenho um monte De assunto aleatório Não sei se vai ser legal Não é como disso Não sei se cabe No sentido de gameplay Eu faço Mas Continuando Cara Vai ser complicado Aqui A gente não tá com muito personagem Aqui vai sair primeiro Minha filha É Não Não é que Aê Caraca Quase que o cara Pega duas vezes a parada Mas é Cara Não sei Eu acho que eu estou Indo ok Por enquanto Não sei se tem alguma coisa Que eu poderia fazer A mais Quer dizer A mais Mas Sei lá Vamos esperar pra ver Cara Essa Cat é um saco Eu odeio jogar contra a Cat Porque Ela é chatinha Demais 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 da conta Cara O fora O fora aqui É que eu não dou dano De longe Nosso time Não tem dano Principalmente De longe Nossa mãe Deixa eu chegar Aqui E dar um danão Gira 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 Piel do inferno Não Não Mata lá Tia Droga Tia que acertar Cara Cara Você tem Ute Não Ela acabou De usar Sacanagem Ih Caraca Peligro Peligro Meu Deus Morreu Ok Eu avisei Não queria falar Nada não Mas é Eu avisei Deixa eu tirar Isso aqui Pra correr Um pouco Mais rápido Meu Deus Caraca Deixa eu ficar Aqui Recluso Porque Tá complicado Galera Tipo Eu dei aquela jogada Sensacional E aí Agora Aconteceu isso Agora na verdade Tipo Não deu pra Dar muito dano Eu dei um pouco De dano Em cada cara E aí O que acontece É que No No geral Não deu pra fazer Muita coisa Cara Deixa eu fazer Isso aqui E Isso aqui Beleza Eu tô fazendo Uns itens Meio espalhados Mas É porque Também os danos Dos caras São meio espalhados Então eu tô Fazendo um pouquinho De cada coisa Aqui Pra ser um pouquinho Balanceado Dar um pouco De dano Pegar Também Ter um pouquinho De vida Ter um pouquinho De armadura Um pouco De defesa Contra magia Mas Mas é Eu não tô Conseguindo focar Muita coisa Também porque Eu não tenho Muito dinheiro E eu não quero Ficar tipo Com dois itens Uma bota E outro item Feito Mas É Mandei um perigo Ali porque Vai que o cara Pega né Se pegar Vai ser ruim Não Não mata não Não vai em cima não Brother Não Foge Putz Deve ter usado Uma magia De defesa Ali né Aí boa Ah Filha na mãe Me travou Cara Não gente Volta Cara Volta Meu Deus Não é assim Que se joga Os caras Estão indo Muito pra cima Cara Não tá dando Pra eu Ter tempo Tipo A gente Tá tendo Os kills Mas Ficamos Muito Frágeis Assim né Depois Tipo Eu tô sem Nada De De HP E Eu não tô Com uma Armog Feita Nem 3 mil De HP Pra Recuperar E aí Quando os caras Voltarem Vai ser Aquele esquema Que eu sempre falo De wave Os caras vão Chegar Dar um dano Ali E Mas tá É complicado Deixa eu até Voltar aqui Pra pegar Um HP Não sei se eu Reanecto Um que é HP Acho que queria Porque ele parou De voltar Ahn Cara Deixa eu Marcar aqui Os caras pegarem Mas é Vamos ver se dá pra eu fazer aqui alguma coisa Aí beleza Chamei a atenção Era exatamente o que eu queria Chamar a atenção E não morrer Especialmente isso Pra Essa tia aqui A Caitlyn Pegar o HP Que tava aqui Mas vamos ver aqui Nossa Mano Essa tia Eu lembrei dela O cara tomou dano Como chama Diana Diana Sei lá como fala Acho que é Diana Eu lembrei Lembrei Porque ela é bem chata Ela fica dando Esse golpezinho Bizarro Dela Que pega de um lado E aí é bem chatinho Eu sou horrível Pra desviar Mas tudo bem É É foda Às vezes eu consigo Desviar bem Às vezes eu não consigo também Caraca Nossa Deixou Em cima desse aqui Beleza Bate aqui Bastante Deixa eu destruir Aqui a cabeça dela Aê Boa Deixa eu dar um danão Quer dizer Um semi-danão O Q e o R Dele São bem bons Sei lá É interessante O Garen É um cara interessante Ele é um dos primeiros Champions E ele Ele tá bem OP E ele geralmente Ele Nossa eu falei ele Mas cem vezes né Geralmente O Garen tem um dano Assim razoável É uma defesa bem boa Que é estranho Porque Sei lá Às vezes os caras Tipo Nerfam muito O Champion Porque ele tá forte Mas não acontece muito Isso daí com o Garen Interessante eu acho Eu né Pelo menos Vem Vem Não Não Volta Cara Caraca Eu tomei um monte de dano Ali Por nada Ahn É Vou ficar aqui esperando Hahaha Eles A risada dela Engraçada E aí O Garen Dança Nossa Caramba Belo Bela dançada Que ele tem Cara 20 segundos Mano Só esperar Esperar Que aí eu já chego E mato um Porque esse R dele É matar um Né Basicamente Você mata Tipo Rapidão O cara Sei lá A Katarina Vem Usa o ult Você já dá um R Nela E já era Tipo Ela morre Simples assim Então é É bem ult É tipo um counter Mas é um counter De dano absurdo Né Então sei lá Interessante Eu gosto Ahn Cara Vamos ver se eu consigo Aqui Dar um danão Nela Eu dei um danão Mas não matou Eu falei que matava Automaticamente Né Mas Mentira Basicamente Isso Mas Acho que eu tô com Pouco dano Também Mas deu um dano Bem absurdo Né Deu tipo Metade do HP Que ela tinha Ela não tinha muito Tinha uns 40% Mas mesmo assim Eu tenho só isso Aqui de dano Foi Bom Tipo Achei bem razoável Na verdade Ai meu Deus Ah não vou deixar Barato não Né Vamos fazer O que deu pra fazer Fazer isso aqui Ahn Cara Eu faço esse Ou eu faço o Warmaug Deixa eu ver Vai dar 400 Só de HP Certo Não Vai dar Hum Filha da mãe Cara Eu preciso de um item De De HP Deixa eu ver aqui Vida 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 Cara Esse item aqui Seria interessante Eu acho Mas Talvez Esse seja Mais Não sei Não Vou fazer esse aqui Porque o Garen Ele Aí boa Tenho 3.085 Que é mais Que 3.000 Porque o Warmaug Tem um passivo Que chama Coração de Warmaug Se você tiver Mais de 3.000 De HP Você recupera Depois de 8 segundos Sem receber dano E é isso Que eu queria fazer Mas então Eu vou fazer esse item aqui Porque ele dá dano E eu consigo dar dano Com esse R Dele aqui Que é interessante E aí vai ser Bacaninha Eu acho que dá mais dano Assim né Caramba Não 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 Cara Deixa eu ver Dano mágico Ah é dano mágico Mano Que merda Sacanagem Achei que era dano normal Droga Dano mágico Será que vale a pena Fazer isso aqui Não sei Não sei É Não sei Caraca Nossa Eu ia lá Mas Ixi Deixa eu ajudar Esse cara aqui Nossa Eu usei um flash Aqui pra Me atrair E ao mesmo tempo Sair da porradaria Foi bom Eu fiquei olhando ali Os itens Então eu perdi muito tempo Foi Foi caca minha Na real Mas Deu pra fazer aí Alguma coisa Tipo Desculpa pelo vacilo aí Mas Deu né Deu pra Pra acompanhar Um pouco Mas é Eu não sei Se eu faço A paradinha Esse aqui Dá dano de ataque É tudo dano de ataque Então sei lá Cara Esse daqui Dá dano base Isso daí é bom Dano base É bacana Me gusta Dano base Ih caramba Não Nossa mãe Oh desgraça Demacia Nossa mãe 25 segundos Cara Caraca 20 segundos E contando Nossa Eu Eu não sei Garen é tipo O último personagem Que eu imaginaria Que eu gostaria de jogar Porque ele é tanque Ele tipo Sei lá Ele é meio estranho Ele é meio monstrengo Ignorante Não é muito O tipo de personagem Que eu gosto De verdade De jogar Mas cara Toda vez que eu jogo É inacreditável Joguei de garen Jogo decente Não tem nem como Ah não 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 tem o que fazer Foge Boa Só esperar agora Não vou nem pegar o HP Porque é 8 segundos Que eu preciso Já estou carregando Igual um Malditinho Aqui é meu HP Então eles não me mataram E é o que aconteceu agora Estou full HP Cara Estou sensacional Tipo é Eu estava sem nada De HP Vocês viram né E cara É impossível O garen É isso É isso pra mim É chegar e Ir né É só ir Então é bem interessante Eu gosto bastante dele O personagem Particularmente Ele Ele tem um apelo aí Pra mim Porque eu consigo jogar bem com ele Acho legal isso O garen eu vejo sendo um personagem Tipo daqueles que quando você joga mal Você tem um char único Porque eu sei que você joga decente no game E o garen seria meio que esse personagem pra mim O equivalente Claro que eu não jogo sempre mal Quer dizer Eu acho que eu não jogo sempre mal As vezes eu jogo sempre mal Eu não sei Mas é Eu gosto bastante dele É um personagem que é bem legal E pô galera Espero que vocês estejam gostando do vídeo Porque já vai terminar E eu acho que a gente vai ganhar Nossa os caras quase não tocaram na torre Deram tipo 10% de dano nela Coitada Nossa mãe Explodiu a menina Coitada Vamos ver se eu consigo fugir aqui de novo Cara eu tenho que voltar Não deu pra recuperar muito o HP Mas tudo bem Ai meu Deus Defesa Nossa mãe Agora eu preciso de 8 segundos Me desculpe Cara eu não vou ajudar não Não vou ajudar porque Eu tenho que recuperar meu HP Senão eu ia morrer junto com ela Tava sem ult Mas tudo bem Não importa né Eu sobrevivendo Dá pra gente já ganhar Fazer o GG Mas é Cara garen é legal Gosto dele Bem louco A build também que eu fiz Foi bem boa Funcionou Que me deixa bem feliz Inclusive Ahn Cara Será que vai dar? Não Caraca Isso vem Otário Caraca Não cara Me ajuda What the fuck Nossa mãe O cara Tá falando bastante Ali né Mas beleza Deixa eu fazer isso aqui Fazer isso aqui E esse aqui Beleza Aí a gente já fecha o próximo item Se não der Caraca A gente só tá com 12 de diferença É tipo quase os meus skills Que estranho Quem que tá indo mal Aqui no time O Renekton Tá indo Meio mal É o pior Mas ele tá indo tanque Então faz sentido Mas é Cara A gente tá jogando bem E O Garen também É um monstrengo né A gente já vai sair aqui Pra dar o GG Imagino Ou não né Porque Os caras não tão esperando Tipo Jogando assim A gente não vai dar GG não Tô vendo que O pessoal vai se matar Se matar Se matar Não vai conseguir dar GG Ou não né Que a gente tá tão forte Que Sei lá Por enquanto Dá pra fazer isso né Dá pra segurar Caraca velho Para de escrever essa porcarinha Meu Deus Os caras tão Tão que tão hein Eu ia explodir o cara Que sacanagem Eu já ia fazer o boom Mas não deu É Vamos ganhar aqui É sério que você tá fazendo isso Meu filho Trouxo Para que né Então vamos destruir a torre aqui E galera Terminando o vídeo né Então espero que vocês tenham gostado Comentem aí também O que vocês acharam né Se vocês tiverem interesse E Deem like se vocês quiserem Deem deslike se vocês não quiserem né Ou quer dizer se vocês quiserem Deem deslike Mas era basicamente Isso que eu tinha pra mostrar Vamos ver se eu consigo Explodir alguém Não porque eu não tenho Mais o ult Mas é Era basicamente Esse o vídeo E a gente já vai Terminando Aqui Não não deu Ok Mas é A gente vai terminar Na próxima De qualquer jeito né Espero que vocês tenham gostado Vamos fazer aqui Um itemzinho legal Um lixo de ferro Mais daqui 20 e poucos segundos Se der Mas acho que É O Vole O Vole vai ficar Zoando né Eu ia falar Acho que o Vole faz GG Mas acho que não Porque ele Ele fica zoando Mas Deixa eu ver como que ele tá 10 barrons Ele não tá tão bom assim Ele acha que tá um fodão Mas não tá não Cara Isso não tá tão fodão Assim não brother Mas é Próximo a gente consegue Dar um GG Deixa eu fazer Aquele x de ferro Não dá pra fazer Mais nada Meu último item Vai ser qual Poderia ser um Tornmail Poderia Não sei Deixa eu ver Armor Cara acho que eu faço Talvez Aquele que eu tava pensando Esse aqui Acho que eu vou fazer Esse de fogo Que aí eu dou um dano De perto nele Se der né Pra fazer o item Mas acho que não vai dar não A gente tá com 17 Quis de diferença Já tá no Nexus Então Nem tem como Então vou dar um GG Aqui galera Pô como eu disse Né anteriormente Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Foi bem legal de jogar Eu gosto de jogar Com o Com o Garen Ele é um carinha legal Mas vamos ver Se eu consigo Dar um GG Aqui sozinho Não sei Não deu Não deu Não deu pra dar um GG Vamos ver se os caras Dão um GG Mas é Complicado Não sei porque eles Não dão um GG logo Né Eu quero terminar logo A partida Porque eu gosto De jogar outras partidas Ah meu Deus Mais partida 25 minutos de vídeo já E os caras ainda continuam Meu Deus Complicado Mas tudo bem Pelo menos a partida Eu acho que vai dar pra ganhar E deixa eu ver aqui Ahn Estava fazendo isso aqui É 900 Confundi Achei que era 600 Mas não era Podiam dar o GG ali Mas não vão dar Não sei porque E eu estou com o lixo de ferro Então tudo bem Mas é Vamos continuar Aqui Tentar chegar aqui Deixa eu usar um Q Porque o Q Eu corro mais rápido Aparentemente Deixa eu ver se ele corre Realmente mais rápido Ele corre realmente Mais rápido Interessante As vezes era só Na cabeça da gente Tipo Sei lá Ele faz uma animação De rapidinho assim Mas falar Caraca Ele corre bem mais rápido Mas não Caraca O cara está gigantão Hein Beleza Então nós 5 aqui Eu acho que agora sim A gente vai dar o GG Se depender de mim Dão o GG logo Depender dos caras Não Aí Beleza Bati aqui Bati ali Vamos lá Bate nessa bagaça Dá o GG logo Gente Por favor Vamos lá Mas é Era basicamente Isso que eu tinha pra mostrar Agora sim GG Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi basicamente isso A gente conseguiu Vencer finalmente Depois de 5 minutos De trocação de porrada E pô Era basicamente Isso que eu tinha pra mostrar Então como disse anteriormente Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau